Show do R Show do R Show do R É sensacional Bem-vindo ao Show do R E eu sou o R E hoje estamos aqui com Battlefront 2 Star Wars Um jogo que decepcionou muito no seu 1 Eu acho que decepcionou muito no 1 Porque ele não durou muito tempo Eu comprei o 1 E não aproveitei o jogo E temos duas caixinhas aqui para abrir Vamos dar uma olhadinha nessas caixitas Caixa de área Abre O que isso é carta? Já ganhei um especialista Tem essas caixas para abrir também Vamos abrindo galera Vamos abrindo e ver o que a gente ganha Opa, tem uma amarela aqui Essa amarela parece que é dourada Han Solo Eu sou o Capitão do Millennium Falcon Eu ganhei Han Solo, é isso mesmo? Quer dizer então que você só pode jogar com um herói que você ganha das caixas? Ah, isso é um pouco bruxante Mas lembrando que tem vários heróis né Tá, eu não tenho como comprar nenhuma caixa Então vamos voltar aqui E jogar O que a gente vai jogar? Vamos a um arcade só para dar aquela esquentada Aí tem o battle cenário Tem o custo e tem o tutorial Vamos no único que tem Eu posso só escolher o lado negro da força Nossa, fechou Vamos brincar de Darth Maul Vamos ver como é que é Cara, eu acho zoado que assim O Darth Maul vai parecer um personagem tão legal E morreu logo no primeiro episódio É tão estranho Tá, ou eu escolho esse robô aqui Que não me parece lá aquelas coisas E tem o Darth Maul aqui Eu acho que eu vou de Darth Maul mesmo Tá, o botão direito eu vou para trás Eu tenho um pulo alto de Jedi Tá Eu não posso me defender? No outro dá Eu posso defender Nossa O que eu vou fazer para matar geral aqui? Caraca Olha, eu acho que se o Darth Maul lutasse assim Toda hora Acho que ele seria o vilão principal Vou morrer Tá, eu não entendi Tá, é para escolher, é isso? Vamos trocar, vamos pegar o robôzão agora Tá, quais são as habilidades aí? Tá, tem um míssel Eita Reposiciona imediatamente Eu explodi geral Nossa, mas... E aí? Recarrega Capou? Tô fazendo merda Tô fazendo muita merda Mano do céu, não sei o que eu tô fazendo na minha vida Ah, legal Ah, mas você nem bateu os caras, sabe mano? Ah, morri de novo Não sei o que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo O jogo falou Ah, você torna o mestre do jogo Mata geral do jeito que você tá matando Tá bom Ih, eu não vou achar mais ninguém, quer ver? Ih, cadê a galera? Eu quero dar o agarrão do mal Ah, eu quero dar o agarrão do mal, velho Pô, na boa Tinha que ter como mudar bloco, velho Eu não entendi o que é pra fazer É pra matar geral, é isso? Deixa eu tentar de novo aqui Não é possível Tá muito estranho isso aqui Ah, chega e fala assim, ó Se vira aí Eu me virei, mano Mano, não entendi nada o que é pra fazer Tá, vamos lá Vamos pra cima com tudo agora Eu vou... Eu tô pegando o jeito do boneco, hein Eu tô pegando o jeito do boneco, hein Joga Caraca, dá-te mal É, foda quando você tá no meio de todo mundo, né Você não faz nada Dá pra ver os caras pela parede? Eu não consigo ver eles Nossa Ô, louco Tá, eu consegui dessa vez Eu joguei mais serinho dessa vez Olha, é legal É um modo legal É um modo legal Mas você só joga uma vez e pronto Acho que você não vai ficar tentando de novo e de novo Jogar com o mesmo boneco Eu achei bem complicado jogar com o Darth Maula Porque eu ainda não sei os comandos dele, né Quer dizer, eu aprendi como pular e tal Mas eu vi o confuso entre jogar o sabre Ou pegar todo mundo pelo pescoço, às vezes Galactic Assault, pelo amor de Deus Se for pra jogar alguma coisa tem que ser Galactic Assault Eu acho que eu não gosto de Starfight Assault Pelo bem desse jogo, eu espero que ele dê melhor do que o primeiro Eu espero que ele fique melhor do que o primeiro Battlefront Porque o primeiro Battlefront foi uma decepção Ele foi legal no começo, mas depois enjoou Rapidamente, porque era sempre as mesmas fases Era tudo igual, quase Esse aqui tem muito mais conteúdo Que parecia ser bem mais legal, né Tá, eu sou o androidezinho Aí tem o Heavy Tem o Oficial Eu não sei qual que é a habilidade de cada um E tem o especialista Eu vou com o Heavy Que eu gosto de caraparrudo mesmo Assault é um soldadinho normal Acho que ninguém pega esse, né I'm ready to go I'm ready to go Nossa, tá meio lagadinho, galera Não vou mentir pra vocês, não O que o Q faz? Ah, o Q é uma granada Tá, o F é o escudo e o E é a minigun Olha, eu não sei nem o que eu tô atirando Eu só tô atirando Olha o robôzinho Ah, não dá pra fazer nada Eu achei que dá pra destruir o robô Como se é mongol O RC quer logo destruir o robô dos caras É, eu quero Nosso robô Só pode ser eu o robô O robô roubou o soldado aqui Eu sou muito ignorante Vai dar ruim Tá cheio de gente ali Se eu não me engano Os soldadinhos eles recuperam vida depois de um tempo, né Eu podia ter lançado uma granada ali, hein Eu esqueci que eu tenho escudo e podia tá fazendo isso aqui Tá, já deu, já deu, já deu Caralho Sniper é isso? Escudo é o F É Ai, 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 ai Tem que recuperar a vida aqui, boneco Tá um pouco confuso, não vou mentir pra vocês não Transporta em cima Un sahur A granada... Errou Granada, fora Tô mandando o que, velho Vai da cara O foda é que quando você tá com o escudo ligado Você não pode dar nem tiro Atrás de mim é sacanagem Olha que filho da puta Acabou Ah velho, é um azar mano, pareceu um Jedi aqui Ah, mataram um Jedi? Deforcement is available, quem é forte? Você diz isso aqui? Nossa, os heróis custam 5 mil, tá ligado O cara virou uma nave, que da hora Ah velho, por que o Jedi tá atrás de mim, velho? Oh mano, eu tô flanqueando o inimigo e o Jedi tá me flanqueando Ah 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 Ouro atranca MTT is in position Clear the area of clone resistance And prepare for phase 2 Grenade Prime The palace throne room has been sealed All units proceed inside And override the door control systems Caralho, tô mandando o que? Nossa, Jedi desgraçado. Eu não tô fazendo nada no jogo, velho. Tô me sentindo um lixo. Opa, é amigo. Esse cara não morre, velho. Agora é outro. Outro Jedi. Esse cara tá em Jedi direto. Nossa, olha esse cara, velho. 40 kills. O cara tá farmando tanta kill que pega outro Jedi. Agora a gente tem o Datimal. Quero ver se o Datimal fazia festa, vai. Ah, sério? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo. Sai, velho. De novo! Que cara arrombado, velho. Quero ver como é que é o assalto. Eu não sei o que ele faz, vamos descobrir. Se eu não me engano, o F é a 12, é isso? Não, o F é outra A. O E é a 12. Só que se ficar vindo pra cima, vou usar a 12 na cara dele. Puta que me pariu. Vai ser taquininha da caceta. É o Han Solo! É o Han Solo! Vai tomar no cu! Eu achei que era no soldadinho com a pistola o Han Solo, velho. Nossa, só toma no cu. Ih, a gente vai perder. Agora a gente perde. Nossa. Jedi Stalker do caralho. Nossa, só eles. Só o inimigo, tá ligado? Esse Yoke pegou Jedi e ficou fazendo estupro. Bom, povo, esse foi o vídeo, tá? Eu gravei ele um pouco mais longo do que eu achei que ele ia ficar. Ele teve uma duração mais ou menos de 45 minutos. Eu gravei uns 3 vídeos desse jogo aí pra vocês. Então provavelmente vai ter uns 6 vídeos dele, tá? O surgimento deste vídeo não insinua que vai ter muitos outros vídeos vindo por aí, tá? Pra quem não sabe, minha vida mudou muito. Faz muito tempo aí. Então, por isso que não tá tendo tanto vídeo. Tá tendo mais live stream do que vídeo. Porque live stream não dá trabalho nenhum. E vídeo dá trabalho, muito mais trabalho de trabalhar, editar, preparar. Eu sei que é muito mais legal assistir um vídeo preparado pra editar, editado já com você ali, sabendo que eu preparei o que você vai querer assistir, do que eu fazer uma gravação longa, ao vivo, e você não quer ver tudo, você só quer ver as partes cruciais, as mais importantes, você não tem muito tempo pra assistir. Eu sei disso, tá, povo? Então é isso, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Então é isso, povo. Um abraço do Tio R, até a próxima. Fique com o show do R em breve. E fui. Falou!